Você só quer se enganar, meu amor Você só quer saber quanto custou a minha roupa Você só quer saber quanto eu vou Tocar meu carro novo, põe um novo carro novo Um novo carro novo, meu amor Você rasga os poemas que eu te dou Mas nunca vi você rasgar dinheiro Você vai me jurar eterno amor Quando eu nasci um anjo só baixou Falou que eu seria um vizinho E acredito como eu vivo com meu banjo Executando os rock do meu rio Visão em falso com meus planos quentes Enquanto você ri no seu conforto Enquanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem Poeta morto E aí E aí Quando eu nasci, um anjo só baixou E falou que eu seria o executivo E acredito que eu vivo com o meu canto Executando os roques do meu livro Visão bem falso com meus planos quentes Enquanto você ri no seu conforto Enquanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem, poeta morto Poeta bom, meu bem, poeta morto Poeta bom, meu bem, poeta morto Poeta bom, meu bem, poeta morto